Consegui flamar Vai pior que a lição Cuba sempre foi muito cool Busca mal acostumar Minhas amigas vão por rua Mas não há que merecer Mora e quinta consegue ficar, Cuba Sempre muita brinca com o coração Mora e quinta pode muito mais Mas por tu sei quem se está a esperar Mó aqui puta consegui dormir na porta Contar mentira e jovem dentro dos No sabimento bem manipular If I'm baby girl O que é o teu Acredito que mora pra montar o passeio Don't knock guy, don't knock guy Love who I'm a deal If I'm baby girl O que é o teu Acredito que mora Pra montar o passeio F*** Don't knock guy, don't knock guy Love who I'm a deal Tente a cura eu Que estou em atras Tem bad story em mim Basta um chamar Vou gritar pra espera Mas eu nunca tenho courage Eu HC Botar no pré Quis que deixei Nunca ta conseguiu Goedie Goedie strip Como era um inante Mora e quem tá consegui ficar com o bo Sempre e bota brinca com o coração Ora e me tá bom e muito mais Espor a coisa que é satisfeira Mora e quem tá consegui dormir na boca Contar mentir e jovem dentro de hoje O sabimento bem manipulante If I'm baby girl I'm baby girl And I'm baby girl And I'm baby girl